Quando tudo está perdido Sempre existe um caminho Quando tudo está perdido Sempre existe uma luz Mas não me diga isso Hoje a tristeza não é passageira Hoje fiquei com febre a tarde inteira E quando chegar a noite Cada estrela aparecerá Uma lágrima Queria ser como os outros Irrer das desgraças da vida Ou fingir está sempre bem Ver a leveza das coisas comum Mas não me diga isso É só hoje E isso passa Só me deixe aqui quieto Isso passa Amanhã é um outro dia Não é Eu nem sei Por que me sinto assim Vem de repente Um anjo triste Perto de mim Essa febre que não passa E meu sorriso sem graça Não me dê atenção Mas obrigado por pensar Em mim Quando tudo está perdido Sempre existe uma luz Quando tudo está perdido Sempre existe um caminho Quando tudo está perdido Eu me sinto tão sozinho Quando tudo está perdido Não quero mais ser quem eu sou Mas não me diga isso Não me dê atenção E obrigado por pensar em mim Não me diga isso Não me dê atenção E obrigado por pensar Em mim Eu me sinto muito Eu me sinto tão sozinho E não me dê atenção Eu me sinto muito Eu me sinto muito Eu me dê atenção Eu me sinto muito Eu me sinto muito Amém. Amém. Amém.